Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Kiu, aromaterapeuta, e hoje a nossa convidada é a Maria Vitória Bedini. Ela é atriz, ela é palhaça, e sim, palhaça é uma profissão, não é uma tiração de sarruminha. E ela é criadora de um Instagram incrível que é chamado Bruxas Veganas. A Mavi, como a gente já importou o nome dela, é fascinada pelos sabores, por aromas e cores do mundo vegetal. E eu quero dar as boas-vindas à Maria Vitória, agradecer pelo seu tempo de fazer aqui essa gravação com a gente, de contribuir com todo o seu conhecimento. E é a primeira vez que você vem, então se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua história, porque você tem várias particularidades aí para contar para a gente, uma delas é sobre o livro. Gente, uma delas é sobre o veganismo, gente! Hoje nós vamos desvendar o que é o veganismo, e a Mavi vai contar para a gente. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Esté! Primeiro te agradeço o convite, estou muito feliz aqui de estar compartilhando um pouquinho que eu já aprendi sobre o veganismo nesses últimos dois anos e meio aí, né, dentro desse mundo. E, bom, quem sou eu? Acho que a Estela já deu uma palhinha aí, mas basicamente, só para dar outra encurtada, eu sou formada em artes cênicas, e eu tenho esse trabalho desenvolvido na palhaçaria. Isso não tem muito a ver com o veganismo, é outra área da minha vida, mas também que é muito importante para mim. Mas o veganismo, ele começou a se apresentar para mim na própria faculdade de teatro, quando eu comecei a pesquisar feminismo. Eu estava estudando feminismo, e aí eu comecei a ver algumas questões desse estudo que se aproximavam do veganismo. E aí eu comecei a entender que existem certas particularidades, assim, que... Vamos dizer assim, não particularidades, mas opressões que as mulheres sofrem, que a natureza sofre também. Então eu comecei a ver que existe uma forma de agregar esses dois, essas duas pesquisas, e comecei a me aprofundar mais no veganismo. Basicamente, daí que veio o Bruxas Veganas, inclusive, a união dessas duas pesquisas, desses dois temas que me tocam bastante, que é o feminismo e o veganismo. E lá é um espaço que a gente fala bastante sobre essa relação com o mundo vegetal, com as ervas, enquanto mulheres, né? Isso me interessa demais. Ô, Mavi, e explica um pouquinho, porque o veganismo, eu acho que ele é mais conhecido hoje, mas nem todo mundo sabe exatamente o que que é. Então explica pra gente, assim, porque habita nas nossas mentes, né? Pra quem não é vegano, que o veganismo é você comer alface. E eu sei que isso é uma grande mentira. O que que tem por trás? O que que é, na verdade, o veganismo? Então, Estela, assim, existem várias definições por aí. Se você jogar no Google, você vai encontrar... Ah, é um estilo de vida, é uma filosofia, ah, é comida, ah, sei lá, várias coisas. E as pessoas podem dar diferentes definições, né? A definição que eu mais gosto, que inclusive eu até peguei ela aqui, porque eu já esperava que você ia perguntar isso pra mim, mas é uma definição que condiz mais com a minha leitura de mundo e também com a relação que eu tenho com esse tema, que é o veganismo, que se relaciona também com o feminismo pra mim. Então, eu vou dar uma lida aqui pra vocês. Bom, o veganismo é uma postura política que se opõe à mercantilização e objetificação de animais humanos e não humanos e se compromete com a abolição da exploração de ambos. Então, eu acho que isso, essa definição, ela é mais ampla no sentido de de como a gente deve observar e tratar o veganismo. Não é somente uma filosofia, porque é uma prática também. E às vezes, quando a gente fala que é uma filosofia, acho que fica muito no campo mental. E quando eu falo que é uma postura política, é realmente uma coisa que você tá ali dia a dia trabalhando, né? Que é se desconstruir esse pensamento de que nós somos uma raça superior, uma espécie superior a outras espécies. Isso, inclusive, se chama especismo. É uma coisa que tá extremamente presente nas nossas vidas. Quer dizer, é bastante difícil de desconstruir, porque a gente já tá muito acostumado a ser a espécie dominante. De fato, somos a espécie em maior quantidade que domina esse mundo. Então, é muito difícil de desconstruir. Então, é uma coisa que precisa ser realmente trabalhada enquanto postura cotidiana. Sabe? Ô, Mavi, especismo é algum correlato de machismo? É, sim. Com certeza. Justamente por isso que existe toda essa relação, né? Com o feminismo e com o veganismo. Porque essas são as respostas que a gente tá procurando, aos poucos, né? Pra lidar e pra acabar com essas opressões que atingem a todos nós, né? Porque em algum momento o especismo também vai cair na gente, né? O fato da gente, enfim, ter esse consumo exacerbado de carne, de leite, de ovos, tá criando muitas catástrofes ambientais, né? Então, o especismo, de uma certa forma, também tá acabando com a gente. Então, é muito urgente que falemos sobre isso também. Assim como é muito urgente que a gente fale sobre machismo. Que é algo que atinge a gente diretamente. Então, tá tudo relacionado. A relação é direta, né? Mavi, e como que começou, então, assim? Porque o tema da nossa conversa hoje é a relação, né? Do veganismo com a aromaterapia. E essa relação, ela vem muito através das ervas aromáticas. Que são as ervas que fornecem os óleos essenciais. Como que começou esse seu namoro, esse seu relacionamento com as ervas aromáticas? Porque normalmente a gente vê muito do veganismo, ele é mais voltado pra gastronomia, pra questão da culinária. E não tanto pra questão das ervas. Então, como que foi essa construção pra você? Foi uma construção mesmo, Esté. Porque, olha, eu vou falar pra você que eu era uma criança que só comia besteira. Tipo, acho que a coisa que eu mais gostava de comer era batata palha, arroz e carne moída. Essa era eu, assim, até, sei lá, até meus 10 anos. E era chato, assim, macarrão. Não gostava de macarrão, a bolognese. Eu gostava de macarrão com alho e azeite. Era aquele paladar bem infantil. E foi uma coisa muito individual, minha. Porque minha família não tem esse... Nunca teve esse estilo de vida, assim, muito... Ah, uma... Digo, em relação à alimentação, né? Uma alimentação muito vegetal, assim. Era bastante normal, na verdade. Era uma alimentação comum. E que a gente sabe que uma alimentação aqui no Brasil comum é a base de produtos de origem animal, né? Então, eu lembro de, com 15 anos, me falarem que existia esse tal de veganismo aí. Eu falava, gente, mas como é que é isso? Como que a pessoa... O que a pessoa come? Por que que ela tá fazendo isso, né? Enfim, mundo da volta. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei, né? Como eu falei pra vocês, a estudar feminismo. Aí veio o veganismo. E esse processo inteiro, ele foi muito acompanhado de uma amiga minha. Que é a minha amiga que faz o Bruxas Veganas. A gente criou a conta juntas há dois anos atrás. E a gente foi trabalhando isso juntas. A gente começou juntas no veganismo. E estamos até hoje juntas. E a gente troca muito sobre isso. Aí a gente foi juntas, se aproximando mais do reino vegetal. Não só de uma forma, assim, culinária, né? Que é a mais imediata. Mas também no sentido de conhecer as ervas aromáticas. E quais que são as possibilidades de uso que passam, que vão além da ingestão, né? Então, o que que, sei lá, o que que eu posso conhecer sobre o manjericão, além de saber que ele é bom numa pizza ou num molho de tomate, né? Então, conhecer outras formas de usar essas ervas. E aí, ao mesmo tempo que a gente se aproximou, né? Do reino vegetal. A gente também... Eu acho que, falando agora, assim, pra mim, o veganismo... Outra definição aí de veganismo. É uma união com o todo, assim. Uma união com esses reinos aí que a gente estuda na escola mesmo. Porque é isso. A gente tá se aproximando do reino animal que a gente faz parte. Porque a gente tá aprendendo a ser mais empático com outros seres. A gente tá se aproximando do reino vegetal, né? Que a gente menospreza muito. Existe... Tem um livro ótimo que fala muito sobre esse menosprezo que a gente tem em relação ao mundo vegetal. Em vários aspectos. Não só culinários. Chama... Ai... A política sexual da carne. Nesse livro, a autora, ela mostra como a gente tem uma visão do vegetal enquanto algo secundário. Sempre vai ser um acompanhamento. Ou então vai ser um xingamento quando você fala assim pra uma pessoa. Aquela pessoa é a maior vegetal. A pessoa que não faz nada. Né? Sendo que, na verdade, é justamente o oposto. A palavra em si, a etimologia da palavra, ela significa algo ativo, algo vivo. E a gente perdeu esse significado por conta, né? Enfim, da cultura também. O machismo tá muito veiculado a isso. Porque as mulheres, de uma certa forma, são relacionadas ao vegetal, né? São vistas também de uma forma mais submissa, com menos preso. Então, tem muita relação aí. E aí, enfim, eu comecei a me aproximar do estudo das ervas. Por ter essa vontade de estudar e de conhecer mais sobre o mundo vegetal. E comecei a enxergar elas enquanto protagonistas de um prato, por exemplo. Eu vou falar mais sobre culinária porque é onde eu tenho mais, né? Mas, então, eu comecei a, por exemplo, quando eu tô fazendo o mesmo prato ou algum prato novo. Ao invés de eu colocar tanta quantidade ali de uma erva, que era só pra dar um gostinho, assim. Eu comecei a usar ela, pensar em primeiro lugar nela. Do tipo, hoje eu quero comer manjericão. Não é que eu quero comer, sei lá, ovo, frango. Eu quero comer manjericão. Como é que eu faço pra fazer um prato que o manjericão vai ser o protagonista? E, né, trabalhar, inverter a ordem, né? De criação, de pensamento. E aí, nisso, as quantidades mudaram também, assim. Hoje em dia, é até, assim, eu uso muito mais, sei lá, cebolinha num prato. Eu não sei se a cebolinha se encaixa em quanto a erva aromática, não. Não, uma cebolinha, não. Mas o manjericão, super. Super. É, então, pra mim, assim, é algo que mudei a quantidade. E outras coisas que fazem parte da minha vida cotidianamente. São outras ervas especiarias também. Que se apresentaram enquanto medicina pra mim mesmo, sabe, Sté? Que eu não fazia ideia do potencial. É impressionante, assim. Hoje em dia, eu não consigo me imaginar sem consumir esse tipo de... Esse tipo de alimento, esse tipo de erva que a gente vê com... Com... Com menos preso mesmo. A gente não dá o devido valor, né? Então, hoje em dia, eu tenho um ritual, assim, matinal, que envolve algumas especiarias. E eu uso o gengibre, que, assim, pra mim é uma das plantas mais fascinantes do mundo vegetal. Tanto pela capacidade, assim, antifúngica e anti-inflamatória e ser uma baita de uma planta que estimula o nosso sistema imune, né? Quanto só pelo prazer mesmo do cheiro, do gosto. É maravilhoso, assim. Eu adoro. E aí, eu consumo todos os dias um shotzinho, assim, com limão, gengibre e cúrcuma. Cúrcuma é... Ah, e pimenta do reino também. Pimenta do reino precisa ter, inclusive, pra estimular a absorção da cúrcuma. E aí... A receita você pode deixar pra gente, né, Lavi? Com certeza, com certeza. A cúrcuma, ela é da família do gengibre. E ela é... Tanto é que ela também é conhecida como gengibre amarelo, né? Aí elas, enfim, elas juntas, elas são, tipo, super potentes pra realmente trabalhar esse sistema imune. E também pra, assim, eu gosto de sentir o sabor. Eu acho que isso demora um pouco, não é tão rápido, porque das primeiras vezes é um negócio que você toma meio... Né? Porque é muito forte. Você vai lá colocar limão e cúrcuma. Mas aí passa a ser realmente um ritual de autocuidado e de mudança mesmo de perspectiva. Você começar o dia, tipo, usando uma planta, assim, medicinal. Que, enfim, há dois anos atrás eu nem sabia exatamente o que que era. Nem sabia como usar. Tipo, é uma mudança mesmo de vida. Quando você passa a dar a importância devida ao reino vegetal. E tudo que ele pode oferecer pra gente, né? E isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Outra receita que eu aprendi a fazer aí com o veganismo na minha vida foi um chá. Que aí, no caso, ele é um chá que eu uso mais, eu tomo mais quando eu tô indo dormir. Porque ele tem esses benefícios mais... Não é tão estimulante quanto esse short. Ele é mais... Aterra mais um pouco. É o leite dourado. Que é uma das receitas, acho que a gente mais falou, assim, no Bruxas. Na história daquele Instagram. Porque a gente adora. Eu e a Júlia. A Júlia, inclusive, é a minha parceira, né? Não sei se eu cheguei a falar o nome dela. É... E aí a gente sempre tá falando do leite dourado. Que também foi um acontecimento, assim. Na nossa vida, realmente. Tem umas certas receitas que marcam, né? E ele também tem origem indiana, né? Por ser também composto por plantas que são de origem asiática. Ele é preparado lá na Índia com leite de vaca mesmo. Mas aqui a gente muda. A gente tem essa liberdade poética de mudar várias receitas aí. E aí a gente mudou. A gente coloca algum leite vegetal, né? Então a gente põe leite de coco. Ou a gente põe leite de aveia. Que é bem mais barato, né? Que esses leites industrializados. E aí a gente coloca a cúrcuma em pó. Ou ela... Ou bate, né? A raiz com leite. E o gengibre também. Ou em pó é mais fácil de usar. Mas também dá pra usar a raiz. É só bater. E a pimenta, né? A pimenta do reino é... Ela é ótima pra conseguir fazer com que o nosso organismo absorva os benefícios da cúrcuma. Então... Aí a gente prepara essa misturinha. Joga no fogo. E fica um chazinho mesmo. Um leitinho quente. Que é tipo batata. Assim, você toma e já tá pronto pra dormir. É maravilhoso. Eu adorei essa receita. Vou copiar. Total. Vou copiar total. E ela é total aromaterapia, né, Mavi? Tope. E eu achei muito interessante esse ponto que você fez. Porque você conseguiu trazer uma questão, mesmo que indiretamente, com relação à aromaterapia. Pra... Pro universo da ingestão. Porque hoje em dia existe uma cultura, e eu acredito que isso venha muito da visão alopática que a gente tem das coisas hoje, que algo pra ser uma medicina a gente tem que ingerir. E muitas vezes a quantidade de uma especiaria, por exemplo, em uma gota de óleo essencial de gengibre, você tem muito mais gengibre, talvez numa quantidade que o seu organismo não precise, né, e você ingerir aquele óleo essencial de gengibre, talvez não seja tão benéfico quanto as pessoas imaginam. Que fique muito mais condizente você fazer uma receita como essa, que continua tendo esse embasamento da aromaterapia, é tão benéfico quanto, e é feito de uma maneira muito mais segura e benéfica pra sua saúde, né? Então, é muito bacana esse ponto que você trouxe. E como que você avalia, assim, como que você vê, como mudou a sua saúde desde que você passou a fazer o uso das ervas aromáticas e das especiarias dentro do estilo de vida, dentro dessa filosofia do veganismo, pra você, como que você avalia o ânsio depois? Então, eu acho que é bem sutil, sabe, Sté? Assim, sutil num sentido de, óbvio que houveram melhoras físicas, que são visíveis em exames. Isso é bem óbvio, né? Porque, enfim, eu mudei uma alimentação que tava ligada a produtos industrializados e cheios de conservante e com lactose, que é uma substância que, normalmente, o nosso organismo já tem um grau de intolerância. Então, isso já fez uma mudança drástica, direta, assim. De uma semana pra outra, a gente já consegue perceber esses ganhos na saúde. Mas eu diria que, até pra fazer uma associação com a aromaterapia, uma das mudanças maiores pra mim foi a minha relação com o tempo das coisas. Eu aprendi a cozinhar, sabe? Eu acho que essa foi... E aprendendo a cozinhar, a gente aprende tanta coisa junto. A gente aprende que a gente precisa ter um planejamento, que a gente precisa pensar no que a gente vai querer comer, a gente precisa deixar de molho, a gente precisa sentir o cheiro pra saber se não tá estragado, a gente precisa... Enfim, é todo um cuidado mesmo no que você tem. Desde a hora que você compra, né? Porque isso também é uma questão que ainda não é totalmente resolvida pra mim, porque eu acho que é difícil pra todo mundo, né? A gente saber de onde vem tudo, né? Que a gente compra. Mas também é um processo de desconstrução e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu continuo nesse processo, assim. Eu não fico disputando quem que eu sou, sou mais vegano do que quem, porque tem várias pessoas aí que fazem e, olha, eu tô fora disso. Mas é isso, assim, a gente aprender desde o comecinho lá de quem que eu tô, de quem que é que eu tô comprando, quem que plantou isso aqui, né? Trazer o veganismo não só pro seu consumo individual, mas também além, né? Fazer essa união mesmo com os âmbitos da vida. Porque o veganismo, ele toca não só você, mas ele toca os animais, ele toca a natureza, ele toca o trabalhador ali que tá plantando a sua comida. Então, pensar nesse processo de preparo que envolve tempo, que envolve cuidado, que envolve atenção, envolve presença também. E com isso, eu consegui entender que uma erva não era só um temperinho, não era só uma coisa ali que eu jogava no meio do molho. Era quase que uma entidade, assim, que aquele negócio, assim, pelo menos o manjericão, já que a gente tá falando do manjericão. Gente, assim, pra mim é tudo. Inclusive, a gente fez uma semana do manjericão lá no Instagram, que a gente começou a mudar um pouco a abordagem pra não focar somente na culinária. Justamente por tudo isso que eu tô te falando agora. Por saber que as ervas, elas entregam vários presentes pra gente, que não somente o sabor, né? Que não é só o paladar que tá envolvido nesse processo aí de conhecer as ervas. Então, a gente começou a... a gente fez essa semana do manjericão. E lá eu fui pesquisando e descobrindo várias possibilidades de usar o manjericão. Tanto como escaldapés, como incenso, como banho mesmo, né? Banho de manjericão. Nossa, tipo, acho que poucas coisas são tão maravilhosas quanto o banho de manjericão, né? E aí, tudo tá envolvido... o aroma tá envolvido em todos esses... esses processos, né? Não só uma receita culinária que tem o objetivo de ser... de virar uma comida, mas também uma receita que tem o objetivo de virar um cosmético ou, sei lá, um... Não necessariamente um cosmético só, mas também esses caldapés, assim, ou um chá, ou um banho. Então, o aroma, ele também... invariavelmente, ele vai tá atuando, ele vai tá trabalhando ali, né? E... acho que é isso. Acho que é isso. Eu consigo me lembrar muito do manjericão, porque pra mim é uma erva de estre... E o alecrim também, né? Não sei se vocês viram, mas... O alecrim é outra erva que eu sou completamente fascinada. E a gente... a gente não fez ainda uma semana... ah, não, a gente fez sim. A gente fez uma semana do alecrim e... e o alecrim também, assim, foi uma... foi uma... foi uma descoberta atrás da outra, porque eu já tinha... já tinha uma certa relação com o alecrim, desde que eu era mais nova. É... quando... inclusive, se eu não me engano, foi você que me recomendou, Esté, a usar o alecrim, o óleo essencial de alecrim. É provável, porque ele também faz parte do meu repertório dos filhos próximos. É... nossa, e eu lembro que você... foi você mesmo, porque eu era bem novinha, eu tava em terceiro colegial. E eu nem tinha como saber de óleo essencial se não fosse por você. Então, eu lembro que você me recomendou o óleo essencial de alecrim. Pra usar pra estimular a atenção. E... e aí eu fui percebendo, assim, né? Obviamente que naquela época era muito mais difícil de eu ter essa auto-percepção. De mim mesma, que é um momento super turbulento na nossa vida, mas ainda assim foi super importante pra mim naquela época. Tanto que eu trouxe até hoje. E ele... eu ainda utilizo o alecrim de outras formas também. Não só como óleo essencial, mas como um chá pra, né? Trazer essa concentração, esse aterramento. Isso foi uma das coisas que a gente discutiu bastante. Essa potência energética das ervas também, não só de sabor, né? E é isso. Acho que é uma pesquisa muito sutil, assim, que a gente precisa realmente viver. Porque senão a gente não acredita, sabe? E é isso que a gente propõe ali naquele Instagram. É viver mesmo aquilo que a gente tá falando. Tudo que a gente fez ali, a gente viveu. Pra ter propriedade pra falar do que a gente tá falando, né? É a melhor parte, né, Mavi? Porque já chega de gente falar o que não vive. Então. Mas muito, muito legal. E assim, como que... Uma última pergunta, assim, pra gente responder antes de encerrar esse nosso tempinho. Como que foi essa adaptação familiar? Porque foi uma mudança brusca, né? Você saiu de uma alimentação super industrializada pra uma alimentação super voltada pras ervas e pra culinária vegetal. Como que foi esse processo? Então, eu digo que ela foi brusca nesse sentido de realmente querer transformar a minha alimentação em uma alimentação muito natural. E hoje em dia eu vejo que não precisava, assim, de ser tanto... Tão agressiva comigo mesma. Porque foi, assim, questão de um mês, assim, que eu mudei. Mas o que acontece? Eu vivi cinco anos sendo vegetariana. Comendo leite, tomando leite, comendo queijo e ovos, né? Então, assim, eu me apeguei muito a comidas fáceis, a comidas prontas. A coisa mais... A coisa que eu mais comia era pão com queijo ou pão de queijo. E são coisas que a gente encontra em todos os lugares, né? Então, nesse sentido, foi muito brusco pra mim. Foi muito, assim... Olha, é difícil de saber de onde eu tirei essa força. Mas eu acredito que foi multifatorial, sabe? Não veio só de um lugar, assim. Porque naquele momento, de fato, eu tava vivendo várias questões emocionais. E isso foi uma coisa impulsionadora pra mim. Porque eu tava muito mal por assuntos pessoais. Mas outras coisas se somaram. Porque eu já sabia, já tinha estudado. Eu já tava estudando há cinco anos a questão do vegetarianismo. Então, eu tinha uma perspectiva mais ampla do que se tratava isso, né? De que, enfim, tudo que eu falei aqui envolve o meio ambiente, as pessoas, nós mesmos. O clima, tudo, né? E aí... Isso tudo uniu e foi uma mola propulsora. Todas as coisas juntas me fizeram virar vegana. E aí, minha mãe e meu pai, que moram comigo, né? E que viram esse meu processo. Eles estavam acompanhando, né? Como que eu tava me desenvolvendo. Como que eu tava me relacionando com isso. Então, pra eles foi tranquilo, sabe? Até porque eu não tenho um jeito, assim... Pelo menos dentro de casa, assim. Não é... Não é algo que eu fico empurrando isso pra eles. E também, até fora, assim. É uma coisa que eu sei que se não tem diálogo, se não tem vontade de conhecer, eu nem fico trazendo muito porque não faz sentido, sabe? Pra mim, as coisas se modificam mais com o nosso exemplo do que com falas autoritárias ou ensinamentos de alguma coisa que a pessoa, às vezes, nem quer. E cada um tá fazendo a sua parte também. Então, tá tudo certo, assim. Às vezes, a pessoa tá fazendo uma coisa que eu não. Então, também passo longe desse julgamento moral aí que tem muito no veganismo, né? Aí, dentro de casa, foi assim, então, Esté. Eles acompanharam esse meu processo, eles estavam junto comigo, eles foram bem empáticos nesse sentido. E logo depois de dois meses, eu tenho duas irmãs, né? Logo depois de dois meses, as duas viraram vegetarianas. Aí, a outra virou vegana. Depois, tipo, de alguns meses, ela virou vegana mesmo. A outra se manteve vegetariana. E hoje em dia, essa minha irmã, ela é crua de vegana. Ela se alimenta só de coisas cruas, né? De alimentos vegetais cruos. Então, pra ela também é outra questão. São outras coisas que atravessam ela, né? O que motivam ela. Mas foi isso. Dentro de casa, foi tranquilo. A minha experiência pessoal foi tranquila. É, porque a gente escuta muita gente narrar problemas, né? Com essa transição, porque o alimento, ele forma uma comunidade. Não só uma comunidade externa, a nossa casa, mas uma comunidade interna. Então, eu já vi relatos de pessoas que se sentem excluídas e isoladas dentro da própria casa. Porque mudaram a alimentação. Então, bacana essa sua experiência, assim, de ter sido alguma coisa compartilhada, né? Então, vamos fazer assim. Vamos fazer uma recapitulação, pra gente ter certeza que ninguém vai perder nenhum ponto super importante do que você trouxe hoje pra gente. Então, você falou a definição do que é o veganismo, como você enxerga que é um movimento político, que ele busca colocar o ser humano como de igual pra igual frente à natureza. Então, não superior, não inferior, mas sendo parte da natureza, que é muito o que as terapias integrativas e a própria aromaterapia também traz. Você também contou pra gente como que foi essa introdução das ervas aromáticas e das especiarias na sua alimentação, que você colocou as ervas e as especiarias como sendo protagonistas da sua alimentação e não só como um tepeiro, justamente por conta dessa relação de igualdade. E você contou como que foi essa mudança da sua saúde, né? Como que você notou isso no seu dia a dia e contou pra gente como que foi essa relação familiar aí frente à mudança de alimentação, que é até a sua irmã indo numa vertente diferente e tudo isso convivendo numa boa dentro de casa, né? O Mavi, então, repete o nome do livro que você indicou pra quem se interessou poder encontrar A Política Sexual da Carne. Você lembra o nome da autora? Da autora? Carol J. Adams. Carol J. Adams. A gente deixa também a indicação desse livro na descrição do episódio. Eu vou deixar o arroba do Instagram da Mavi, do Bruxas Veganas, que é um Instagram muito legal pra quem tem interesse de conhecer mais sobre o veganismo. E a gente vai deixar também os contatos dela, se alguém tiver dúvida, estiver passando por algum perrengue nessa transição ou tiver curiosidade de conhecer mais, pra poder escrever pra Mavi também. Mavi, nosso tempo hoje, infelizmente, encerrou. Mas eu queria te agradecer por toda a informação que você trouxe, por ter clareado esse conceito do veganismo que causa tanta confusão, até porque tem tanto disso da política e da militância em volta. E você trouxe isso de uma maneira muito leve, muito bonita pra gente, assim, muito com cara de aromaterapia. Agradeço muito. E fica o meu convite aí pra você voltar outras vezes, pra gente poder compartilhar mais. Ótimo. E deixa a sua receitinha também pra gente, porque eu tenho muita certeza que o pessoal vai pedir. Pode deixar, vou deixar sim, aqui nos comentários. Combinadíssimo. Então, pessoal, muito obrigada pra vocês que puderam ficar aqui com a gente, ouvir esse episódio do podcast, pra quem está vendo pelo YouTube. Meu muito obrigado e nos vemos na próxima. Um grande beijo!